Música Salve seres humanos, aqui quem que fala? É o Edu Coffee, e hoje galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de Skywars Faz muito tempo que a gente não joga Skywars, porque eu tô um pouquinho enferjado e o servidor tava travado Mas se der desculpa né, porque todo mundo fala que o Edu não tem vez, o Edu só dá desculpa Então todo mundo vai tá certo hoje, porque hoje eu estou de bom humor e eu pretendo matar muita gente Esse cara parece que não tem arco, então vamos aproveitar a ingenuidade dele e já vou partir pra ele aqui Tentar matar ele aqui, só que eu não posso derrubar ele mano, porque senão eu vou perder os itens dele Então vamos matar ele de levinhos aqui, ai cara, não cai não, pelo amor de Deus Ah não deu, não teve como gente, nossa o cara explodiu ele no ar Eu perdi até a kill velho, eu perdi até a kill porque o cara explodiu o cara que eu tava matando no ar Não tem problema, tem gente lá na frente tentando ir pro meio, vamos tentar jogar bolinha, eu acho que não vai ter como Mas a gente pode tentar aqui fazer pelo menos alguma coisinha, ó, o cara tá com enderpearl na minha ilha, mas não valeu, não valeu, a gente conseguiu Pelo menos encanta a nossa espada de iron, que não é uma coisa boa, então vamos cantar de diamante Caramba, eu tô me perdendo gente, é complicado, depois de 50 anos sem jogar Skywars eu vim pegar e gravar o Skywars Mas beleza, vamos parar de enrolação, primeiro de tudo, tem esse carinha que tá fazendo essa ponte de terra, ele vai chegar aqui a pouco E tem um outro cara olhando pra mim, eu tenho que focar minha ideia aqui e focar minha atenção Tem as galinhas? Tem galinha no Skywars agora? Ah, agora que eu saquei, ele tacou o ovinho e o ovinho virou galinha E cadê essa galinha que eu não tô vendo ela? Tá escutando o barulho? Que estranho Mas é engraçado, vamos fazer assim então, eu vou focar toda a minha atenção nesse cara que tá aqui do meu lado, né, eu vou tentar matar ele que vai ser meio complicado Porque tem gente do meu lado tentando me dar uma flechada Ah, vamos fazer assim gente, esquece a briga, vamos parar de briga e eu vou tentar encantar Ferrou, ferrou, esse cara aqui, ele vai tentar me matar, só que não vai conseguir Mano, tá um barulho estranho velho, que merda é essa? Que merda é essa? O Skywars agora tá diferente Seguinte Eu ia falar um negócio, mas ele acabou vindo pra cá, então, vamos matar ele aqui mesmo Mano, não tem graça velho, não tem graça pra eu jogar isso, eu tô percebendo, tá muito fácil Olha o outro aqui já, olha lá, não tem graça Eu preciso de desafios, eu preciso de pessoas difíceis Eu preciso de um incentivo pra jogar esse negócio aqui Não pode ser muito fácil, nem muito difícil Tem que ser mais legal, eu tô enferrujado, faltei a boca quando joga e ainda assim eu tô ganhando todo mundo Tá, vamos aproveitar então a nossa maré de sorte Já vou matar o menininho aqui do jeitinho que a gente faz, né? Num arco, moleque, num arco Ô caramba, você não tá espadado em mim não, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe Vou pegar a espada dele, velho, porque eu não posso ficar sem espada boa Eu quero ganhar esse negócio Pra fazer isso eu vou ter que ir nesse daqui do lado, ó, que a arvinha é bem rapidinha A gente só sobe aqui, acabei fazendo cagado, não é mais fazer o quê? É a vida E vamos descer aqui já, arrebentando esse cara Se ele subir pra escadinha, ele vai morrer aqui Mas como ele não subiu, ele tá aqui no baú vacilando, mano Ou nem pegou os itens do baú, pegou sim Filho da mãe, tem gente aqui vindo pra minha ilha, que não é minha, já roubei a ilha, né? Mas tem gente vindo Ele vai subir aqui, é agora Ferrou, porque ele tá com maçã Não vai ter como Ele tá com lag Ai, meu Deus Eu jurava que eu ia morrer, mas não foi dessa vez, garoto, foi bem Foi muito bom, me deixou com o coração, mas não foi dessa vez Eu acho que era lag, não sei se era lag, mas eu acho que era lag O que eu tenho aqui então? Eu tenho agora um peitoral de ouro, olha, muito legal Se fosse de verdade, na vida real, eu até gostaria, né? Porque é de ouro Mas aqui não serve pra boss nenhuma Se bem, que aqui também é igual na vida real, né? O ouro é bom, o ouro é bonito, o ouro é gostoso Mas, né? O diamante é muito melhor E é assim na vida real também Olha, tem um cara lá no meio, velho Se eu conseguir tacar em depil lá em cima, que é o que eu já consegui, só que tem alguém ali Eu consigo matar ele Oi, o cara tá bigodo Ei, que brincadeira de mim? Que brincadeira disso? O cara... Consegui matar ele Tem uma espada aqui boa A espada que eu queria A espada que eu queria, só que eu tenho que pegar rapidão aqui O pé calça Opa, opa, opa Ele tem maçã? Não tem maçã, mas ele tem o enderpeel aqui Esse carinha aqui, ele pode ser a chave de tudo Ele tá com uma maçã ali, só que eu tô com um probleminha aqui Que eu tô com pouco life Se não, eu ateiria nele Então, garoto, sinto muito aí, mas vou ter que tacar umas bombas em você aí Igual eu fazia com os vizinhos que eu não gostava Quando eu era criança Mas... Isso daí não veio a caso Então, exploda Filho da mãe Não explodiu Ele tá com uma maçã, mano Ele tá com uma vantagem sobre mim, né Que é a maçã Isso eu não gosto Eu não gosto de vantagens Tem algum balde d'água? Tem um balde d'água Eu posso tentar matar ele, mano Só que ele tá fudinho de maçã ainda A chance de eu morrer É gigantesca Tem mais alguém vivo além dele? Tem Ferrou Será que eu vou nele ou não vou nele? Se eu tacar água Se eu fizer o MLG Mesmo que eu consiga acertar o MLG e não morrer Eu vou ficar preso na água e ele vai conseguir me combar Só que se eu conseguir Eu jogo ele pra fora Então, é o que resta Toma Ferrou Ai, consegui Boa, moleque Consegui jogar ele pra fora Ah, ele tá com o underpeel É o que? Não é ele, não É outro É outro, é um Steve É o Steve que vai morrer Meu Deus, ele não toma aqui, né? Quase que eu vejo o Jesus de perto, né? Mas não foi o caso Foi bem também, muito bem Só que eu fui melhor que você Desculpa Volto sempre E até mais Eu tô com menos dois coração Eu acho que é mais que o suficiente pra matar esse cara aqui Então, já tô indo pra ilha dele E rebentar ele de vez Eu acho que agora acabou, né mano? Não Caramba, tem mais gente viva ainda nessas ilhas aqui preso Esperando a morte da bezerra? Tem, só que eu não sei aonde Tem que encontrar Um minuto Bom, faz cinco dias, cinco noites que eu estou aqui viajando entre ilhas, né? Procurando esse indivíduo Que eu não encontrei ainda Mas a gente não desiste Daqui a pouco meu cabelo fica branco E eu ainda não encontrei esse cara Aonde está esse infeliz? Aonde você se esconde, criatura do mal? Não faço ideia Vamos fazer assim então Eu vou seguindo a bússola, né? Porque a única coisa que pode me indicar onde que ele tá É a merda da bússola Ele tá aqui? O que que ele tá fazendo ali? Vamos lá dar uma perguntada, né? O que que o cara tá fazendo aqui? Em Plano Skywars Brincando com água Ele tá em cima de mim Ele me descobriu Isso não é bom Isso não é um pouco bom Ele descobriu que eu estava indo atrás dele Ele tá tentando me matar Corre! Corre que dá tempo Muito perto você Olha o menino, ela tá com água ali E depois caiu no chão mesmo assim Muito inteligente da sua parte Ah não, ela não quer vir aqui Ah, ela vai ter que passar por mim pra vir aqui Ela vai ter que fazer muitas coisas pra vir aqui Ela poderia simplesmente me dar um beijo Mas não, ela quer me matar Isso não é coisa que se faça, menina Só bom a gente dar educação? Eu acho que não Então vamos fazer assim Vamos só dar uma... um alô pra ela Isso! Só deixar a coisa mais visível Mais bonita, mais maravilhosa O que que ela tá fazendo? Ela tá dando voltinha? Ah, minha filha, sinto muito aí Mas você vai ter que levar umas estraladas aí na... Na bunda Porque... Ela tem maçã Não gostei Não gostei nem um pouco Não tem maçã não, tá piscando não Ah, filhota! Vaza! Se eu morrer pra ela... Eu vou ficar muito triste Não! Ela gritou que nem uma bruxa Que merda! Estou de volta aqui Agora num mapa meio contraditório Porque é um mapa complicado E eu acabei vindo sem nenhum item Tomara que eu esteja perto aqui do meio, né? Porque daí eu já posso Arriscar a minha sorte Indo pro meio Só que eu já lurdiei pra caramba aqui pegando os itens E não deu muito certo Vamos fazer assim então Eu vou pra ilha do vizinho Que está fudima Mas brasileiro não desiste, né? Vamos lá! Vamos ver o que a gente consegue Consegui! Estou aqui na ilha dele Agora eu só preciso derrubá-lo Uh! Derrubei Agora é hora de ir pro meio Será que eu consigo? Tem a menininha olhando pra mim Se ela tiver flecha, ela me mata Só que não tem Então vamos pro meio agora Rapidão, rapidão, rapidão Ah, ela tem boleira de medo! Safadinha você, hein? Não tem problema não Não tem medo de você não, filhota Ai, está dando tempo aqui da enderpeel Não está compensando mais ir pro meio assim Se bem, né? Que eu não tenho item nenhum Então se eu tacar enderpeel lá Eu vou morrer de qualquer forma Então eu vou fazer assim Eu vou ficar na maciota aqui No cantinho bem bonito Tá ligado? Abrir essa minha passagem secreta aqui E fazer o que? E vou tentar pegar os itens do meio aqui debaixo Que aqui debaixo ninguém pegou ainda Ai! Sai bloco chato! Sai! Filho da mãe Tem muito bloco aqui Eu estou ferrado Beleza, carvão Demora pra caramba pra quebrar Mas se a gente conseguir quebrar certinho aqui A gente consegue pegar Pelo menos alguns bauzinhos aqui debaixo Crafting table Vou ter que pegar ela, né? Pra gente não deixar ninguém cantar E subir aqui Pra pegar alguns negocinhos pra mim Hum! Filho, 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 filho Tem uma coisa que ninguém esteja me vendo Aí! Pronto! Consegui! Tem gente lá em cima E eu estou aqui embaixo Troca justa Você fica lá em cima pegando os itens Ah não! Ah não! Calma! Eduzinho, calma! Você é mais esperto que isso Vamos manter... Vamos se manter vivos Moiou Tem gente aqui Estou sentindo isso Estou sentindo poder Vamos colocar aqui então Amadura Porque a gente não tem amadura ainda E nem espada Tem maçã Mas não tem espada Tinha uma espada de pedra aqui Vai ser muito mais útil que essa espada Cocô de ouro aqui, né? O que a gente pode fazer? Olhar o último baú, né? Porque você não olhou ainda, né Edu? E tentar encantar Essa espada de pedra Caso a gente não consiga nenhuma espada É! Não deu! Não foi dessa vez! Tem alguém cagando o item aqui Que eu estou escutando Muito bom! É isso que eu vou fazer então Subir devagarzinho Quietinho Sem ninguém me ouvir, entendeu? Vamos fazer isso Cerrou Aqui Beleza Ninguém me viu ainda Coloca aqui a nossa mesinha E encanta com o máximo de level Oito Pelo menos uma espada de dima a gente já tem Muito bonito Vem aqui agora brigar, moleque Vem brigar Que eu quero ver Ai ferrou! Ele está forte Mas não bastante Toma! 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 Toma, moleque! Consegui matar o primeiro Agora só vai faltar ainda os 50 mil Para me matar Tem alguma espada sobrando aqui? Pelo amor de Deus Fala que tem... Ó, espada de área é muito bom Mas eu não estou precisando dela Estou precisando da de dima Tem uma de dima Eu vou levar mais uma Porque eu tenho quase certeza Que vai... Que eu vou perder O que mais que tem aqui? Não tem nada de interessante Não Vamos fazer assim Eu vou encantar primeiro aqui A de... Não A de diamante Ah, mano Ah velho Sharpness 2 não Tá, eu vou tentar de área então Fire aspect Opa, fire aspect é bom Vamos fazer assim então Vamos colocar uma aqui Outra aqui Isso Vou dar fogo nenhum Depois Rebentar com a cara de espada de Sharpness Maçãzinha Para a gente ficar lindo, maravilhoso E agora eu acho que a gente já tem a vitória Nas nossas mãos Tá ligado? Então vamos só esperar aqui Cadê o próximo cara Que vai tacar enderpeel aqui no meio? Cadê o corajoso O magnífico Que vai vir aqui Tentar me desafiar Tô vendo que não existe Seguinte então Eu vou ter que tacar enderpeel na ilha dele Não vai ter como, né? Eu vou ter que matar ele com as minhas próprias mãos Isso é uma coisa lamentável Eu não gosto de atacar a pessoa pela primeira vez Só que parece que ele... É ele ou ela Eu tô tentando enxergar Não tem um putify ali, velho Eu não consigo dar zoom Ó Tá vendo? Esse é o passe livre Eu não queria atacar ela sem ela me atacar Mas como ela já me atacou Eu tenho todo direito de chegar lá e atacar ela, né? Ai, filha da mãe Vou deixar ela bugada lá Vou deixar ela bugada Porque daí Enquanto ela tá bugada Eu posso... Na ilha dela Fica bugada aí Ai, filha da mãe Conseguiu Ela conseguiu desbugar Ela tá me dando fechada Ela tá... Ela tá bolada Tem alguém aqui? Tem mais gente viva? Tem mais gente viva Agora eu não sei se tá aqui Tive que subir essa torre aqui pra ter uma visão estratégica Tipo uma... Uma... Uma torre de ataque, tá ligado? É... A gente vai ter que pensar pra atacar essa menina aí Que ela tá muito fujona Então vamos fazer assim, ó Flechada nela Pra ficar um pouquinho mais bonito Vamos mais uma Ai, cara Tem alguém bugando Tem um cara invisível do meu lado Tentando me atrabalhar Isso eu não gosto Pera, mais uma vez É isso Vamos lá Flechadinha Mais uma Ela tá com medo agora Agora é hora Agora é hora Cadê? Fogo Fogo na precheca Ganhei Ganhei Ganhei, gente Eu voltei pra minha mesma ilha de começo Ah não, não é não A minha eu terminei, né? Eu tô... Última partida no mapa que eu mais gosto de jogar Então eu tô aqui de volta aqui no Station, né? Que é um mapa lindo, maravilhoso Que eu acho que ninguém na vida vai criar um desse Fiz merchan demais, né? Mas não tem problema não É verdade, entendeu? Ele é gostoso de jogar Ele é gostoso Porque tem diamante pra você fazer espada Ele tem enderpeel Ele tem um lugar gigantesco pra tirar PVP Chega, né? Chega, né Edu? Vamos fazer então aqui meus itens E eu já vou partir pro meio, tá ligado? Vou tentar ir pro meio, mano Não sei não se eu vou conseguir Mas vou tentar Se bem Que eu não preciso Acho que se eu ficar do jeito que eu tô aqui Eu já consigo me dar bem Tô com medo Sinceramente tô com medo Porque eu fiz um merchan do mapa E agora eu posso morrer em segundos Vamos esperar então o horário do enderpeel, né? Porque vai chegar só amanhã Esse negócio aí tá parecendo chuva de verão A hora que você precisa não vem 7 segundos, parece uma eternidade Eu ficar parado aqui Mas fazer o que? A gente tem que esperar Minha vida Vamos lá Consegui tacar aqui a minha enderpeel Agora eu estou indo pra cima Tem 50 nego vindo aqui para o meio E eu preciso me vencer Opa, me vencer não Preciso vencer Aí ferrou Maçãzinha dourada Para a gente ficar um pouquinho mais forte Os caras estão brigando lá Vamos aproveitar esse momento magnífico E vamos pegar os itens que tem aqui no baú O que que tem aqui de item para mim? Tem calça Tem capacete Tem bota Só não tem peitoral Vamos então Ai filho da mãe Não tem problema não Vamos brigar Ferrou, vem vindo outro Vem vindo outro Vem vindo outro Eu preciso comer maçã Então eu tive que pular aqui comendo maçã E o cara tá aqui já Já toma né garoto Já toma né garoto Vamos brincar então aqui De explosão Você não vai vindo aqui não Você não veio aqui não Ai filho da mãe Acabei explodindo aqui comigo mesmo Vou ter que matar esse cara aqui Na pancada mesmo Porque eu não Eu ia tentar matar ele de longe Mas não vai dar Sai Sai Ferrou Não vai ter como Matei Vou parar Vou parar com isso Que eu tô Meu Deus Sai daqui Pipoca Você só é bem vindo no cinema Aqui não Sai menino Sai Beleza Consegui matar ele Tem um cara aqui em cima Ainda abrindo um item Esse daqui Vai ser um gostoso de matar Porque ele vai estar nas costinhas Ferrou Perdi tempo E agora ele pode me matar Caramba Fui seco né Ele tava em cima Em cima do em cima Mas não tem problema não Que merda foi isso? Os blocos sumiu Mas não tem problema Vamos matar Ele subiu mais Ou desceu Cara você tá me deixando cansado já Ele desceu mais Muito esperto essa parte tá? Minha vez agora tá meu garoto Vamos morrer? Vamos? Isso Beleza morreu Só falta poucos Ai filho da mãe Tem um cara aqui Ferrou Acabei explodindo é o mesmo Mano esse pessoal que fica bugando São meio chatinho Ainda bem que o cara tava com medo Ele foi correndo antes de mim Então eu vou fazer assim Eu vou comer a maçã né Porque eu ia fazer a ponte Mas os blocos sumiu Então eu vou comer a maçã Enquanto isso a gente vai regenerando Nosso life bonitinho E aí agora eu vou brigar com isso daqui ó Rabelo Misturação aí de rabo com cabelo Então poderia ser um rabo de cavalo Porque tem cabelo E eu já ganhei moleque Simplesmente isso Foi corrido Foi sufoco Mas a gente conseguiu Galera O vídeo vai ficando por aqui Mas se você quer mais vídeos de Skyhors Já deixa aquele like gostoso Olha bem pros meus olhos aqui e fala Edu Eu vou deixar o like agora Estou indo embora Convivo com isso Mas daqui a pouco eu volto É nóis Valeu Falou E fui